Bom, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar em breve uma liminar concedida pelo ministro Cássio Nunes Marques, que decidiu liberar a presença de público em missas e cultos pelo país. Para a gente entender melhor os desdobramentos dessa decisão e como o Supremo vai se comportar nessa situação, gentilmente nos atende o ministro Marco Aurélio Mello, atual decano da corte. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Jovem Pan. Nós que agradecemos. Ministro, o senhor criticou essa decisão monocrática do ministro Nunes Marques durante o fim de semana. E eu pergunto, o que o Supremo vai fazer a partir de agora? Reafirmo o que eu sempre digo na bancada. Em se tratando de processo objetivo, quando o pronunciamento tem uma eficácia maior, a eficácia que abrange a todos, a competência, a atribuição é do verdadeiro Supremo, ou seja, do plenário. E exige-se, para se ter uma tutela de urgência, seis votos. O Supremo está funcionando normalmente e está no primeiro semestre do ano judiciário de 2021. Que pressa foi essa? Ministro, agora girando os nossos comentaristas, José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Salve, muito bom dia, ministro. Ministro, eu entendo que as... Bom dia, Zé Maria, uma satisfação enorme. Eu entendo que as decisões judiciais, elas, claro, têm que existir e definem ali de quem é o direito, mas elas são do sim do não, ou seja, não há gradação. Não há, por exemplo, uma regulamentação de como os cultos devem funcionar em decisões assim. Você não acha que isso é uma característica do executivo, de uma gestão mais do que exatamente da justiça, ministro? O Supremo não é governo. O Supremo é judiciário. Julga conflitos de interesse e julga processos objetivos. E como eu acabei de dizer, em se tratando de processo objetivo, a atribuição é do verdadeiro Supremo, que é o plenário, exigindo seis votos. Nós não somos governo. Ministro, o senhor mesmo agora terminando a resposta para o Tiago Berrach, deixou uma pergunta no ar. Gostaria de saber como pode realmente, se não é o tipo de decisão que o ministro do Supremo toma sozinho, como foi possível tomar sozinho? Existe alguma brecha nos regulamentos? E agora, como remediar a partir de quando, hoje mesmo, os outros ministros devem colocar, tentar colocar o assunto em discussão novamente? Em primeiro lugar, eu imagino que o novato seja muito religioso para ter implementado essa decisão com tanta pressa. Agora, evidentemente, cabe aí levar ao plenário na quarta-feira, ter uma sessão na quarta e também na quinta, para que a maioria delibere a respeito. Ministro, o senhor está há três meses de deixar a vaga no Supremo, por causa da aposentadoria. E quando o ministro Luiz Fux tomou posse para comandar o Supremo, ele disse que gostaria de ver menos decisões monocráticas da corte. O senhor sai da corte um pouco decepcionado em relação a isso? O senhor acha que o Supremo deveria ter uma união maior? Precisamos realmente julgar a competência do Supremo e voltarmos a atuar reunidos com as onze cadeiras ocupadas e nos pronunciando para que haja realmente uma aceitação maior pela sociedade em colegiado. Decisão individual, ela só surgiu ante a sobrecarga invencível de processos. Eu, por exemplo, consegui julgar processos que estavam na fila, no plenário, cerca de 150 processos. Com a pandemia, foi o lado positivo. Por quê? Porque inseri na sessão virtual. Mas mesmo assim, há pedidos de vista que se transformam em perdidos de vista e a jurisdição fica prejudicada. Zé Maria? Ministro, como disse o Tiago, o senhor já marcou a sua aposentadoria, né? O presidente Jair Bolsonaro vai indicar o segundo integrante do Supremo Tribunal Federal. Ministro, qual o perfil que o senhor acha que deve ter este novo integrante da mais alta corte do país? Como é que o senhor vê aí a sua sucessão? Presidente Bolsonaro, escolha o melhor que se apresente. E aí haja sabatina, como deve ocorrer uma verdadeira sabatina no Senado, e que a pessoa assuma a cadeira percebendo a envergadura que ela tem. O Supremo tem a última palavra sobre o direito positivo sobre a Constituição Federal. Portanto, a responsabilidade é enorme. Sim. E, ministro, muitos brasileiros tentam entender a polêmica, talvez, decisão do Supremo em deixar nas mãos de estados e municípios as decisões com relação à pandemia. Isso acontece com possíveis exceções? Foi acordado? Em algum momento o STF ou o presidente da República pode interferir e ter uma opinião final acima de prefeitos e governadores? Nós vivemos em uma federação. Ela é composta pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Se formos a lei das leis, que é a Constituição Federal, nós vemos que a essas entidades, a essas pessoas jurídicas, cabe realmente cuidar da saúde. Está em bom português, em bom vernáculo. Daí eu ter dito logo, ou eu fui o primeiro a pronunciar-me a respeito, que não é primazia, não é da alçada exclusiva do Executivo Federal cuidar da saúde. Agora, é claro que o Executivo Federal deve exercer, deve implementar uma coordenação, dando braço aos estados e também aos municípios no trato de todos nós, ou seja, cuidando da saúde. Ministro, para a gente fechar a nossa conversa, se me permite fazer uma pergunta até mais de curio pessoal, como é que será a vida do senhor sem o Supremo? Sem o Supremo? Eu não vou morrer de tédio. Olha, eu tenho 42 anos em colegiado julgador, pegando sempre no pesado, na linha de frente. Eu costumo dizer que eu não sou locutor de juiz auxiliar, que eu não tenho em meu gabinete, nem tampouco de assessores. Eu vou tocar a minha vida acadêmica, eu sou presidente de um Instituto de Altos Estudos aqui em Brasília, que é do Uniceub, como eu fui presidente do Instituto de Altos Estudos das Metropolitanas aí em São Paulo. E vou viver, gosto muito de ler, né, e tocarei minhas leituras. E, claro, conviverei com a família. Perfeito. Ministro Marco Aurélio Melo, mais uma vez obrigado por atender aqui a Jovem Pan e voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço.